Aqui em casa eu fiz a flexora sentado, mas ainda nós não temos a flexora, a mesma flexora, a flexora deitada. Existe uma diferença, assim, em ativação de músculos, né, retofemoral e os discos tibiais, né. Então, a mesma flexora é fundamental. Na ausência dela, você pode fazer um slide curl. Eu vou arrumar aqui, ó. Eu vou fazer um slide curl. Então, ó, vou usar aqui dois steps. Posso colocar um banco. Aqui, ó, eu me apoio na barra. Coloco os dois pés ali, ó. E faço esse trabalho. Ficou um pouquinho, desculpa. O step ficou um pouquinho demais para frente. Coloco o step. Eu vou não projetar nem para frente e nem para trás o meu quadril. E faço um excelente trabalho. Muito comum esse trabalho, inclusive, alguns profissionais fazem com o auxílio da bola de borracha. Como é o nome dessa bola, Franchelli? Aquela super ball, né, rubber super ball. Algumas pessoas fazem uso desse exercício naquela bola. Dois steps é o suficiente para você fazer um slide curl. Um ótimo trabalho para o disco tibial, principalmente quando você não tem a mesa flexora. Mas você também pode usar um banco qualquer e usar tensão manual, que eu vou mostrar para vocês agora. Agora, essa bola aí faz parte do nosso cotidiano. Ela chama-se Swiss ball, ou bola suíça, que eu menciono internamente, né. Porque naquele momento foi a do homem novo. Vamos lá. Perna direita primeiro. Ela permite toda a flexão e dá a tensão. Toda a flexão e dá a tensão. Vai. Vai. É isso aí. São duas ótimas opções. Trabalho complementar e principalmente quando você não possui a mesa flexora. Espero que tenham gostado dessas dicas. Um abraço.